a república acabou com o Brasil como acabou exatamente? por exemplo, quer dizer a primeira coisa que eles fizeram foi soterrar o projeto abolicionista a abolição aconteceu e tudo aquilo que existia para ser feito depois da abolição foi soterrar, esqueceram aquilo entendi fora isso, eles começaram a implementar projetos eugenistas no Brasil a eugenia estava chegando aquela ideia de eugenia e tal de branqueamento da população tudo isso começa na república não começa na monarquia começa na república o racismo que a gente conhece hoje no Brasil ele é fruto da república ele não é fruto da escravidão então os caras começam a encampar aquela ideia de branqueamento da sociedade então eles começam a fomentar por exemplo, a imigração europeia e fazer lei para forçar o europeu a casar com o europeu não deixar o europeu casar com o brasileiro com o negro aqui, não então eles queriam que os europeus viessem para cá construíssem família entre eles para começar a branquear a sociedade brasileira que loucura essa porra projeto de eugenia mesmo e aí tem isso começa a aparecer nas leis uma tal de educação eugênica educar para a eugenia aí a sociedade eugênica brasileira do Renato Kiel é fundada no Brasil então tinham projetos eugenistas que aconteciam no estado brasileiro a partir de da república da república ter acontecido da república ter acontecido e aí é curioso porque assim essa coisa da eugenia ela se mistura com uma coisa do sanitarismo da época porque veja o é como é o nome dele ai caramba o nome vai fugir agora o médico eugênio tô brincando caramba mano o nome fugiu agora completamente um médico brasileiro negro eu sempre falo dele daqui a pouco eu lembro então assim é nessa sociedade eugenista brasileira tinha projetos que eram mais voltados pro sanitarismo porque o Brasil era cheio de doença né malária aquelas doenças de higiene tinha malária aqui também tinha né tinha muita entendi tinha muita epidemia e tal porque e era um doença assim da pessoa viver perto de córrego de as pessoas andarem descalça no chão e tal então tinha um lance de higiene que foi muito importante na época e que o Rebouças por exemplo escreveu uma série de artigos sobre higiene pessoal né assim porque pra fazer com que os pobres tomassem consciência de que você não pode ficar andando descalço na rua perto de lugar que tem bicho e tal não sei o que lá então quer dizer pra essa precariedade de não se tornar nociva pras pessoas então tinha toda uma ideia de higiene que tinha que acontecer que faz sentido né que faz todo sentido que faz todo sentido mas né junto a isso tinha os projetos de eugenia também e aí eles meio que se mesclaram e se confundiram porque aí tinha aquela ideia de que o africano ou o descendente africano era degradado que a cultura era pior e que o africano era menos evoluído e que ele tinha que ou se juntando com porque assim aí tem duas coisas tinha uma ala que acreditava que a a a mestiçagem era uma coisa boa né que a miscigenação era uma coisa boa e tinha uma ala que dizia que era ruim entendi então alguns como o Silvio Romero por exemplo que era um filósofo brasileiro e tal ele dizia não se a gente começar os negros começarem a casar com os brancos o elemento europeu vai prevalecer e vai melhorar a sociedade então mesmo mesmo mas ele achava que ia ser bom tinha outra ala dizia que era ruim não porque a mestiçagem vai degradar o elemento europeu e vai piorar o país então veja a loucura cara que acontecia aqui no começo do século XX era essa a discussão dos caras era essa pode crer era mainstream essa discussão essa discussão era mainstream que loucura né e é é eu tô aqui até agora tentando lembrar o nome do médico que fugiu eu tenho camiseta com ele falo dele o tempo todo procurei médico de ai meu Deus do céu 400 brasileiro que fugiu fugiu da onde não ele não fugiu ele foi um médico negro psiquiatra brasileiro Juliano Moreira boa obrigado coloca uma foto dele se tiver tem uma foto dele bonita que ele tá com um bigodinho assim pra cima e o Juliano Moreira ele foi um médico assim tão importante essa aí ah bigode respeito é pô não isso era chave né e esse sujeito aí cara ele foi premiado no Japão na época cara o trabalho dele chegou do outro lado do mundo na Alemanha ele foi premiado na Alemanha foi premiado no Japão um médico psiquiatra negro e que foi um dos primeiros a começar a falar no começo do século XX eu não lembro de que época é o Freud mas ele foi um dos primeiros a começar a falar sobre essa coisa de psicanálise no Brasil então assim foi um cara super importante assim pra medicina brasileira e ele também fazia olha que curioso ele fazia parte dessa sociedade eugênica brasileira só que ele tinha essa parada ele combatia os eugenistas racistas mas ele era um eugenista na verdade ele tinha essa parada da educação sanitária da coisa da higiene sim entendi então ele era da ala eugenista que só se protava com o sanitarismo é na verdade ele tinha essa preocupação com a higiene então tem muitos textos dele sobre isso mas o que é interessante é notar que na época tinha um embate muito forte entre ele e o Raimundo Nina Rodrigues que era um médico eugenista desse racista entendi que acreditava que a penicigenação era ruim que o negro trazia o africano trazia um elemento de degradação pra sociedade brasileira e o Juliano Moreira ele escrevia contra isso então eles debatiam isso academicamente cara entendi entendeu o Juliano Moreira descendo a linha no Nina Rodrigues falando que não que isso não existia e tal que a questão não era racial a questão era de saúde pública e como as pessoas os pobres viviam em condições muito degradantes aquilo fazia com que as doenças se proliferassem e prejudicava inclusive surgissem doenças de caráter mental até de falta de higiene mesmo de doença sei lá doença do carrapato doença de não sei o que doença de chagas então todas essas doenças que eram causadas por essa coisa da falta de higiene estavam nesse bojo aí e eram chamadas muitas vezes de eugenia mas enfim o modo como o país se organiza na república é um modo oligárquico então o Brasil vira uma grande oligarquia quem tem poder manda e quem não tem obedece quem não tem se ferra e obedece nunca mudou até hoje né não mudou até hoje exatamente exatamente o Nabuco fala exatamente isso para o Rebou ele fala assim olha a situação dos negros no Brasil é um absurdo por quê? porque eles não conseguem mais arrumar emprego porque eles sofrem um preconceito atroz aqui então eles estão ficando aonde? pelas ruas estão se embebedando estão se envolvendo na criminalidade entende? assim no finalzinho do século XIX porque o Rebou o Rebouças morreu em 1898 entendi então ele recebe cartas do Nabuco falando isso falando assim a situação do Brasil é essa os caras fizeram a república e abandonaram a população negra empurraram a população negra para os morros para as favelas e eles estão vivendo em condições degradantes pegaram o nosso projeto e soterraram e aí o Rebouças não volta mais o Brasil para mim é um país do passado acabou nunca mais eu volto ele tinha razão e ele é encontrado morto num penhasco até hoje não se sabe direito se ele se suicidou ou não ou se suicidaram ninguém matou talvez ele tenha só caído porque ele estava doente ele já estava velho e era um penhasco na beira do mar ele é encontrado nas pedras lá embaixo caído morto então ele caiu lá de cima então assim há quem defenda que ele caiu que ele não faria isso e tal então os jornais da época primeiro noticiaram que ele tinha se matado depois começaram a noticiar e a família começou a falar que não que ele não ia se matar e tal e começaram a falar que ele caiu mas o fato é assim quando a gente lê as cartas dele as últimas ele está muito deprê ele estava deprimido de fato com depressão e muito doente e tal então assim não é difícil pensar de fato que ele tenha se jogado então quer dizer imagina você já estava velho já não conseguia mais andar direito não era nesse estado ele estava doente mas o que mais me faz pensar é que assim é um mártir brasileiro e um mártir da liberdade entende então a obra do Rebouças é uma obra a favor da liberdade o projeto dele do pós-abolição é um projeto liberal ele é inclusive rejeitado pelos movimentos negros hoje por isso sério é ninguém fala nele você até encontra coisa acadêmica ou livros escritos mas assim dentro do movimento dos movimentos negros e tal ele é escanteado assim por quê? porque ele ele não cabe dentro de um certo padrão de narrativa que hoje o movimento sustenta então ele não serve para você encarar o Rebouças você tem que encarar o liberalismo dele que era o liberalismo letrado então por exemplo o projeto do pós-abolição dele tem citação do Adam Smith tem citação do 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 Frederic Bastiat tem citação dos autores liberais da época que ele leu que ele conhecia então ele acreditava no liberalismo enquanto solução no capitalismo como solução para o problema da desigualdade no Brasil então ele ele acreditava nisso piamente assim e defendeu isso nos seus nos seus artigos no seu livro e tal